E aí pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem e venho mostrar hoje a vocês os meus perfumes hidratantes e alguns extras usados durante a semana. Vou começar pelos hidratantes. Foram usados o hidratante Vaselina Intensive Care, que é um hidratante que eu costumo usar sempre, que é um hidratante sem cheiro. Foi usado também o hidratante Aura de Mugler. Usei justamente porque essa semana um dos escolhidos para perfumar a minha semana que passou foi o Aura. Então usei em conjunto com o seu hidratante. Outro hidratante que foi usado em conjunto foi o Seatalaço da Perfumaria Douglas, uma perfumaria aqui holandesa. Esse Seatalaço, muito gostoso, com bergamota e sal marinho. Faz parte da coleção Home Spa. Usei também juntamente com o seu O de Toilete. Esses foram os hidratantes. Como extras, mudei o desodorante. A semana que passou, não usei o Borotalco e usei o Nivea Antitranspirante Fresh Energy, com uma proteção de 48 horas. E usei também o Vichy Pureté Thermala, sabonete líquido para limpeza do meu rosto, que é um creme moçante. Ele limpa e também hidrata ao mesmo tempo. Vichy Pureté Thermala. Usei também o outro Vichy, que foi para limpar a maquiagem dos olhos. Esse Vichy aqui também, também da mesma linha, Pureté Thermala. Mas é para tirar, é um demaquilante para tirar as maquilagens, as máscaras de cílio, a prova d'água para a área dos olhos. Vichy Pureté Thermala, demaquilante para a área dos olhos. Ele é bifásico, você tem que balançar antes de usar, para que se misture o óleo que tem dentro com o outro produto. Então, esses foram os extras, agora passamos aos perfumes, aos usados da semana. O EDTC Atalasso, como eu já falei da coleção Home Spa, da Douglas, com bergamota e sal marinho. Usei junto com esse seu hidratante, eles são um conjunto. O segundo usado da semana foi o Aura, de Thierry Mugler. Fazia tempo que eu não usava o meu Aura. Bateu a saudade desse perfume verdinho. Usei também, juntamente com o seu hidratante, o Aura. O terceiro usado da semana foi de Victor & Rolf. Foi o Bombom, um perfume que poderia ter entrado no meu vídeo que fiz sobre a Barbie, os perfumes que a Barbie possivelmente usaria. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá conferir. Entrei na modinha da Barbie, virei Maria, vai com as outras e fiz um filme também, um vídeo sobre a Barbie. Então, tinha muitos e muitos perfumes que poderiam ter entrado nesse filme, nessa seleção dos perfumes que a Barbie usaria. Mas só escolhi cinco para não alongar muito o vídeo. E esse é Victor & Rolf, poderia ter entrado também. Ele passa também ali no quadradinho da Barbie. Mas ele foi um dos usados da semana. Bombom de Victor & Rolf. Também usei, da Maison Christian Dior, o J'adore, um clássico já aí na perfumaria. Muito falado, muito comentado. É um que é muito amado, que possivelmente nunca vai sair de linha. O J'adore. O sexto usado da semana foi um contratipo, que é o Fleur Salvagem. Vem aqui de uma loja holandesa chamada Action. E é um contratipo do Bombshell, da Vitória Secrets. Para um contratipo, ele entrega bem. Fixou bastante. Não esperava que ele fosse fixar muito esse contratipo. Porque pelo preço, muito baratinho. Mesmo assim, ele me surpreendeu com a sua fixação. É um contratipo do Bombshell, de Vitória Secrets. E para terminar, uma outra surpresa que tive com o Signatura, da Montblanc. Tinha dado um tempo para ele, já que nas primeiras vezes que eu utilizei esse Signatura, ele não fixou na minha pele. Fiquei bastante chateada, porque ele é um cheiro de primeira dama. Ele é um cheiro de mulher rica. Ele é um cheiro de mulher especial. É um cheiro único esse Signatura. Muito bom mesmo o perfume. Só que na minha pele, ele não estava fixando nada. Então, eu fiquei meio triste com ele e dei um tempo para ele. E semana passada, usei novamente. Exagerei nas borrifadas. Devo confessar que também eu borrifei aí, dei umas 10 a 12 borrifadas. Aí, dessa vez, ele fixou. Fixou tanto que acordei ainda cheirando a Signatura de Montblanc. Então, foi uma coisa bem positiva que aconteceu dele, agora sim, fixar na minha pele. Estou muito contente com isso. Então, vamos passá-los novamente os sete queridinhos Signatura de Montblanc. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Fleur Salvage, o contratipo da Bom Michel de Vitória Secrets. Esqueci de mostrar o sétimo queridinho. Mas, vou mostrar agora. Foi o... Parece até pegadinha do malandro, mas tinha esquecido mesmo porque ele é pequeno. É um decante de TMLs. Foi o da Dolce & Gabbana, o The Only One Antans. Esse foi o meu sétimo usado da semana. Esse ambarado perfeito. É um perfume, acho que, desse ano, lá no passado, aí, da Dolce & Gabbana. Ele é novo ainda. The Only One Antans. Ele não está há muito tempo no mercado. Esses foram os meus usados da semana. Não esqueçam de deixar o seu like, de comentar, compartilhar. E se inscrever, as pessoas que não são inscritas, se inscrever, não custa nada. A inscrição é grátis e você ajuda o canal a crescer. Quanto mais pessoas se inscrevem, comentam, compartilham, participam, ajudam o canal a crescer. Ajudem para que a gente continue mostrando os nossos perfumes. Continue tendo prazer de estar aqui no YouTube. Fazendo esse tipo de conteúdo. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.